A CIDADE NO BRASIL Filho Santo, darás à luz Pelo Espírito Santo, Filho de Deus, chamado Jesus Tu respondeste com humildade Só a sua serva faça sem mim a sua vontade Entre as mulheres, bendita serás Bendita é o fruto desse teu ventre que a luz darás Maria, Santa Maria Maria, Mãe de Jesus Oh, mundo deste alegria E o mundo deu-te uma cruz Maria, Santa Maria Oh, Mãe do Rei Salvador Oh, mundo traz harmonia Traz perdão, paz e amor O mundo canta, tua bondade Rainha Santa, ruguei por nós Oh, majestade Mulher bendita Mãe sem igual Mãe infinita Mãe de nós todos Mãe do Natal Amor profundo Esposa de Deus Esposa de Deus Rainha do mundo Do sol e da terra Do mar e do céu És minha calma, de noite e dia Guardas minha alma, por isso te canto a Santa Maria Maria, Santa Maria Maria, Mãe de Jesus Oh, mundo deste alegria E o mundo deu-te uma cruz Maria, Santa Maria Oh, Mãe do Rei Salvador Oh, mundo traz harmonia Traz perdão, paz e amor Mãe do Rei Maria, Santa Maria Oh, Mãe do Rei Salvador Oh, mundo traz harmonia Traz perdão, paz e amor Oh, mundo traz harmonia